Não faça queimada, não devasta fora, favor jove fora sua moto ao céu Que Deus agradece o que tu fizeres, dar visia aos homens e sim às mulheres Que juntos preservem o planeta Terra Que Deus agradece o que tu fizeres, dar visia aos homens e sim às mulheres Que juntos preservem o planeta Terra E agora vou convidar pra cantar comigo essa canção, os meus amigos Caju e Castanha Deixa com a gente, o Nilo Barbosa, nem sei Castanha A honra é toda nossa, pô Não arranque o peba que está no buraco, não mate o macaco nem os sabiás Não prenda a preguiça que é indefesa, vamos respeitar a mãe natureza A mata precisa dos seus animais Não prenda a preguiça que é indefesa, vamos respeitar a mãe natureza A mata precisa dos seus animais Não jogue veneno dentro das represas, veja a correnteza onde ela deságua Cuidem das nascentes de águas poluídas No nosso planeta tem milhões de vidas Que ainda agonizam por falta de água É isso aí, ô Nilo Barbosa Não podemos deixar a natureza morrer, meu irmão Que Deus abençoe Amém Não corte o anjito nem a arueira Que a seringueira não seja queimada Pra que tanto fogo queimando a folhagem Eu estou com medo, me falta coragem Vendo a natureza sendo devorada Obrigado ao poeta Eduardo Lopes Por essa canção mais que uma poesia Obrigado ao poeta